Sabe quais são os valores que todos os dias eu lembro deles? Porque os valores guiam nossos processos decisórios. Por exemplo, todo dia eu lembro o quanto eu quero ser ética. Ser ética é ser a mesma pessoa na frente e pelas costas, quando ninguém tá vendo. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou grata. Gratidão traz felicidade, não é a felicidade que traz gratidão. Pessoas gratas é que se tornam felizes, prósperas e bem-sucedidas. E tem explicação neurocientífica pra isso. Se tu não for grata, tu tá dizendo pro universo, pra Deus ou pra o que quer que seja do que tu acredita, que tu não tá aberta a receber coisas novas na tua vida e boas. Porque quem é ingrato ou não grato, tá fechado pra receber coisas boas. Lembra de praticar gratidão. Gratidão não é desobrigada e gratidão não é agradecer a Deus. Gratidão é fazer que nem eu fiz no início aqui, dizer assim ó, seja grata por tu ter perna, por tu ter braço, por tu ter saúde. Ter uma cama pra dormir, ter um prato de comida, seja grato. Ser grato não é ser acomodado. São coisas bem diferentes. Ser grato é tu valorizar cada coisa que te acontece com um sorriso no rosto. Ser acomodado é ficar reclamando de tudo. Nós devemos ser gratos, porém insatisfeitos e ambiciosos. Ambicioso é diferente de ganancioso. O ambicioso, ambição, faz a gente crescer, faz a gente ir mais longe, faz a gente ter humildade. O ganancioso, o ganancioso ele quer crescer e passar por cima de qualquer um, de maneira antiética e desonesta. Ganância ruim, ambição é boa. Ter um modelo mental positivo. Não foca no problema, foca na solução. Esses são alguns dos meus valores que eu tô compartilhando aqui, pra que tu entenda que eu tô compartilhando aqui as pessoas de mais sucesso que eu conheço, que tem realização em todas as áreas da vida, porque pra mim sucesso, pra mim, Raquel, pra mim sucesso é uma pessoa ter realização em várias áreas da vida. na espiritual, na conjugal, na família com parentes, com filhos, na saúde, no servir ao mundo, na parte intelectual, na parte profissional, na parte financeira, na parte de inteligência emocional. É tá realizado em tudo isso. Isso é sucesso. E as pessoas mais bem-sucedidas no longo prazo, permanecem bem-sucedidas pelo resto da vida, crescendo e contribuindo, elas buscam equilíbrio em todas as áreas. Porque se tu tiver mal em uma área, imagina que é uma roda, né? A roda não vai rodar direito.